Opa, cara de cidadão, te chamei a canção, foi a doarão Respiri na utopia, mas agarrou o dia a dia, não E pra ser minha vida inteira, quando sou incrível, estou na luz do sol Apoiado em poesia e a tecnologia para a luz do sol Concertar o rádio e o casamento é Volta a felicidade, no asfalto cinzento, de abolir a escravidão No caboclo brasileiro, numa mão a educação, da outra queim Opa, cara de cidadão, da civilização Opa, cara de cidadão, da civilização Opa, cara de cidadão, da civilização É isso aí Preto?